Ah não cara, sacanagem Ah não velho, os caras são um absurdo F***, eu tô acertando Que isso mano? Cadê o cara? Vocês conhecem o Francisco? O maluco tá carregando, é bonito Chamou o cara de bonito mano, você gosta de homem? Eu gosto, eu não gosto não Tem uma casinha em cima da casinha Uma casinha É isso cara Boa, 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 boa Tem baixo aí, tem baixo, vai tem baixo Vou matar Não tem ninguém Agora tem Caraca O sniper tá mirando aqui Tomei Spy, mata o sniper que tá ali do outro lado por favor Será que ele vai ver? Vai com certeza mano Será que ele vai ver? Vai com certeza mano O que é corrente? Ela p*** que é de barilha Corrente, ela p*** que é de barilha Porra Caralhada Não Não Oh O cara passou ali embaixo Oculta Obrigado Continua o 3 Ai fodeu Tem niveau Agora tem tudo Tem gente Temena O Tem Não toca a música direto com o CS, cara. Opa, guarda aí. Play balls. Não, errei o... Pronto, tô fazendo spawn kill. Matei de novo mesmo o cara. Cadê o cara? Porra, Luka, ele fica até em cima. Porra, bicho. Basta aí, cara. Ai, não vim tem sete. Tchau, oi, 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 oi. Porra, porra, ele não vai descer. Porra, 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 porra. Caralho, não lheu, não lheu Nossa, caralho, nossa, eu fiquei sendo real, peraí Porra Aonde você pensa em que você vai? Caralho Eu vou spawnar com a bomba agora, se liga Então em cima Porra, porra Corre, 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 corre Espama, espama, espama Tô voltando lá pro bagulho, mano Tá aí no Fire, você matou o Pyro Porra Se eu derentei pra uma bomba Tinha para uma bomba agora, assim O que você vai ver? Dicionante Olha só Escoopo-se de escorajado.